Este vídeo é projetado com múltiplos propósitos em mente e, inicialmente, ele busca resgatar e dar luz a uma pesquisa pioneira de duas décadas atrás, que propôs uma metodologia econômica e ecologicamente segura para enfrentar a Dengue, uma metodologia que, apesar de ter recebido aprovação em seu tempo, enfrenta hoje um cenário de dúvidas e contestações. Além disso, tem o intuito de incentivar a comunidade científica a embarcar em novas investigações, seja para reafirmar a eficácia dessa técnica ou para expor suas possíveis falhas. Por fim, viso estigar uma discussão crítica sobre a possibilidade de que existam interesses ocultos atuando contra a adoção dessa estratégia de combate à Dengue. Através deste vídeo, almejamos atingir esses objetivos, fomentando um ambiente de questionamento e análise crítica que possa, eventualmente, conduzir avanços significativos na luta contra esta doença. Não acredite em tudo o que te enviam os amigos. Recebi um material de um amigo, totalmente confiável, o material me motivou a criar um vídeo para divulgá-lo, já que me pareceu de interesse público, porém ao final de sua criação, apurei que pode ser boato, mesmo existindo a pesquisa e o artigo, portanto é importante constatar a veracidade científica do que recebemos e para divulgar esta certeza, resolvi fazer este vídeo. Portanto, antes de divulgar qualquer notícia é bom verificar se a mesma representa algo cientificamente comprovado. A utilização da borra de café como adubo apresenta uma série de vantagens tanto para o solo quanto para as plantas, transformando-se numa prática altamente benéfica. Este resíduo de cozinha é abundantemente rico em nutrientes vitais, como nitrogênio, potássio e fósforo, todos essenciais para o desenvolvimento saudável e vigoroso das plantas. Adicionalmente, a borra de café detém uma gama de propriedades benéficas, fazendo dela um aditivo excepcional para o solo. Essa descoberta foi um dos fatores que me incentivou a prosseguir com a elaboração deste vídeo. A consciência de que seu uso não apenas é inofensivo ao ambiente, mas também enfatiza a necessidade de uma análise cuidadosa das informações que nos chegam, reforçou minha motivação. A prática de reciclar a borra de café, aplicando-a como adubo, não só contribui para a nutrição do solo e o florescimento das plantas, mas também serve como um lembrete valioso da importância de questionar e validar as notícias antes de aceitá-las como verdade. Este vídeo, portanto, não apenas divulga uma técnica sustentável de jardinagem, mas também promove a conscientização sobre a responsabilidade que temos em verificar as informações que recebemos, destacando o impacto positivo que pequenas ações podem ter no nosso planeta. A seguir mostro algumas das referências que consultei e que sugiro serem revisitadas por todos que se interessarem pelo tema. Borra de café como adubo, tem quais benefícios? Como utilizar? Uma cientista paulista, a bióloga Alessandra Laranja, do Instituto de Biociências da Unesp, a campus de São José do Rio Preto, durante a pesquisa da sua dissertação de mestrado, descobriu que a borra de café produz um efeito que bloqueia a postura e o desenvolvimento dos ovos do Aedes aegypti. O Aedes aegypti é um mosquito pequeno, com cerca de 4 a 7 milímetros de comprimento, conhecido principalmente por ser o principal vetor de transmissão de várias doenças virais importantes, como a dengue, a febre amarela urbana, o vírus Zika e a chikungunya. Verdade não é só a dengue, mas aqui estaremos enfatizando nela. Café, a nova arma contra o mosquito da dengue. Mas vocês sabem por que isso não é divulgado. As prefeituras arrecadam todos os anos uma poupuda verba extra por conta do mosquitinho. Por que acabar com ele? Conheça a pesquisa da bióloga Alessandra Laranja. Embora a informação se baseie em um estudo real, essa hipótese foi defendida há cerca de 20 anos sem que outros trabalhos conseguissem confirmar o sucesso da borra de café no combate à dengue. Uma cientista paulista, a bióloga Alessandra Laranja, do Instituto de Biociências da Unesp, a campus de São José do Rio Preto, durante a pesquisa da sua dissertação de mestrado, descobriu que a borra de café produz um efeito que bloqueia a postura e o desenvolvimento dos ovos do Aedes aegypti. A borra de café, que é produzida todos os dias em praticamente todas as casas, tem custo zero. O único trabalho é o de colocá-la nas plantas, inclusive sendo jogada sobre o solo do jardim e quintal. O processo é extremamente simples. O mosquito pode ser combatido colocando-se borra de café nos pratinhos de coleta de água dos vasos, no prato dos chachins, dentro das folhas das bromélias. Os especialistas em saúde pública, entre eles médicos-sanitaristas, estão saudando a descoberta de Alessandra, uma vez que, além da ameaça da dengue 3, possível de acontecer devido às fortes enxurradas de final de ano, surge outra ameaça, proveniente do exterior, em a da dengue tipo 4. Conforme explica a bióloga, 500 microgramas de cafeína da borra de café por mililitro de água bloqueia o desenvolvimento da larva no segundo de seus quatro estágios e reduz o tempo de vida dos mosquitos adultos. Em seu estudo ela demonstrou que a cafeína da borra de café altera as enzimas esterases, responsáveis por processos fisiológicos fundamentais como o metabolismo hormonal e da reprodução, podendo ser essa causa dos efeitos verificados sobre a larva e o inseto adulto. A solução com cafeína pode ser feita com duas colheres de sopa de borra de café para cada meio copo de água, o que facilita o uso pela população de baixa renda e pode ser aplicado em pratos que ficam sob vasos com plantas, dentro de bromélias e sobre a terra dos vasos, jardins e hortas. O mosquito se desenvolve até mesmo na película fina de água que às vezes se forma sobre a terra endurecida dos jardins e hortas, também na água dos ralos e de outros recipientes com água parada, pneus, garrafas, latas, caixas d'água etc. A borra não precisa ser diluída em água para ser usada, diz a bióloga. Pode ser colocada diretamente nos recipientes, já que a água que escorre depois de regar as plantas vai diluí-la. Ou seja, em ela recomenda que a borra de café passe a ser usada, também, como um adubo ecologicamente correto. A descoberta de Alessandra Laranja oferece uma nova esperança na luta contra doenças transmitidas pelo Aedes aegypti e destaca a importância da pesquisa científica inovadora na solução de problemas de saúde pública globais. Há aplicações práticas. Prevenção em áreas residenciais. Os moradores podem ser incentivados a dispersar borra de café em pratinhos de plantas, calhas e outros locais propensos ao acúmulo de água a parada, criando uma barreira contra a reprodução do mosquito. Programas de controle de vetores. Governos e organizações de saúde pública podem integrar o uso da borra de café em suas estratégias de controle de vetores, especialmente em áreas urbanas e periurbanas, onde o acúmulo de resíduos e a falta de saneamento básico proporcionam ambientes ideais para a proliferação do mosquito. Desafios e considerações futuras. Efetividade a longo prazo. Será importante avaliar a eficácia da borra de café no controle do Aedes aegypti ao longo do tempo, incluindo possíveis efeitos da decomposição da borra de café no ambiente. A adoção pela população e a conscientização e a educação da população sobre como e onde aplicar a borra de café de maneira eficaz são cruciais para o sucesso dessa estratégia. Pesquisa adicional. E estudos adicionais são necessários para otimizar a aplicação da borra de café e entender completamente seu mecanismo de ação, bem como para explorar outras potenciais aplicações no controle de pragas e na agricultura. A pesquisa de Alessandra Laranja oferece uma nova esperança na luta contra doenças transmitidas pelo Aedes aegypti e destaca a importância da pesquisa científica inovadora na solução de problemas de saúde pública globais. A imagem representa a necessidade de pesquisas futuras com base na descoberta de Alessandra Laranja. É fundamental não ficar só na borra para combater o mosquito. Os cuidados recomendados devem ser seguidos. Sabendo usar, a borra no mínimo é um bom adubo para suas plantas.